O canal Aqui Tem História apresenta Dom Pedro II e a prisão dos bispos católicos. Em 1864 o Papa Pio IX enviou uma bula, a silabus que determinava que todos os católicos envolvidos com a prática da maçonaria fossem imediatamente excomungados da igreja. O anúncio acabou atingindo diretamente Dom Pedro II, que integrava a maçonaria. Dom Pedro II valendo-se do padroado, uma autorização aos reis ibéricos para que pudessem tratar do ordenamento da igreja nas regiões ultramares pelo chamado padroado régio. Por meio desse sistema, o imperador acumulava as funções de nomear e sustentar os membros do clero nos espaços coloniais. Além disso, todas as bulas e encíclicas papais só teriam validade mediante a aprovação prévia do rei. No Brasil, mesmo com o estabelecimento da independência, esse modelo das relações entre Estado e igreja acabou sendo preservado pelos apontamentos da Constituição de 1824. A famosa Constituição da Mandioca. Em 1869 acontece o Conselho Vaticano I que consagraria a doutrina ultramantonismo, defendida pelo Papa Pio IX. Em linhas gerais, essa doutrina postulava a infalibilidade do Papa que combatia as doutrinas e ideologias, tais como o iluminismo, a maçonaria, o cientificismo, junto com as ideias e instituições que defendiam a secularização e o anticlericalismo. Em março, o bispo do Pará, Antônio de Macedo Costa, já tinha atacado violentamente os maçons, ameaçando os religiosos ligados à maçonaria de não poderem continuar participando das atividades religiosas e de perderem o direito à sepultura eclesiástica e o sacramento da absolvição. Contudo, após a punição do padre Almeida Martins, clérigos maçons divulgaram um manifesto em que reafirmavam a compatibilidade entre a atividade religiosa e a maçonaria. Em abril de 1872, Dom Pedro Maria de Lacerda suspendeu o padre Almeida Martins que em uma festa em comemoração à Lei do Ventre Livre, proferiu um discurso em homenagem ao Visconde de Rio Branco, grão-mestre da maçonaria. Em dezembro de 1872, foi o bispo de Olinda Vital Maria quem procurou aplicar o ultramontanismo. Após uma campanha mal-sucedida para incentivar católicos a abandonarem a maçonaria, o bispo determinou que as irmandades expulsassem seus membros maçons. Porém, não sendo atendido, passou a ameaçar de excomunhão os que tivessem ligações com a maçonaria. Nos dois casos, os perseguidos recorreram ao governo provincial, que encaminhou recurso à corte. Os bispos, Antônio de Macedo e Vital Maria foram declarados incompetentes para punir as irmandades, papel que caberia ao imperador, Dom Pedro II. Em 17 de dezembro de 1873, os bispos de Olinda e do Pará foram denunciados formalmente. Em sua defesa, os bispos decidiram se calar, em seus julgamentos continuaram calados, alegando que Jesus Cristo também se calou. Numa referência à atitude de seu mestre quando seus inimigos o acusaram diante de Caifás, o veredito do júri foi implacável e de certa forma previsível. Movido pelo aspecto político da questão, condenando-os a quatro anos de prisão com trabalhos forçados, penalidade a ser cumprida na fortaleza da Ilha das Cobras. No Senado e na Câmara se formaram partidos diametralmente opostos, um criticando com veemência a atitude do júri, e o outro vendo nela benevolência, e desejando que a pena tivesse sido ainda mais rigorosa. A crise propiciou também, paralelamente, uma maior penetração do protestantismo, ocupando um espaço social aberto pelo desgaste geral causado pelos atritos entre a Igreja Católica e Dom Pedro II. A questão religiosa foi, de acordo com Joaquim Nabuco, o maior abalo que experimentou a Igreja Católica do Brasil no segundo reinado. O clamor popular, a súplica da Princesa Isabel, intensamente devota, fizeram Dom Pedro ceder, em decreto de 17 de setembro de 1875. A anistia se consumou e os bispos retornaram às suas dioceses, sendo recebidos em triunfo. Dom Pedro II cometeram um ato de extremo rigor e autoritarismo. Mesmo anulando a decisão posteriormente, o governo imperial perdeu uma fundamental e influente base de apoio político ao regime. O canal aqui tem história, agradece sua audiência, solicita seu joinha. Inscreva-se no canal, compartilhe os nossos conteúdos. Quer ficar um pouco mais conosco? Clique em um dos cards no final do vídeo. Quem ama sua pátria conhece sua história, autor desconhecido.